Salve quebrados, sou o Daniel Júnior, esse é mais um vídeo do meu canal, mais um vídeo de notícia e bem, primeiramente eu quero comunicar a vocês que eu fiz um vídeo no meu segundo canal onde eu mostro como eu fui convidado por evento do YouTube e eu gravo um vlog lá dentro de uma festa do YouTube que é privada, uma parada muito legal que eu fui convidada o link tá aí nos comentários agora mas agora, sem mais enrolação, vamos para a notícia que é uma notícia séria mas eu quero já avisar logo de começo que ficou tudo bem com o Major RD eu vou explicar o que aconteceu bem, o carro do Major RD foi alvejado por 8 tiros nessa madrugada no Rio de Janeiro o rapper foi no seu Twitter falar o que aconteceu o Major RD disse que estava indo para o estúdio, estava na Avenida Brasil quando o seu carro, uma Dodge Ram, foi alvejado a tiros, né? ele disse que foi aproximadamente 8 tiros e ele colocou a mão para fora a partir do momento que ele colocou a mão para fora, os tiros parou e foi lá um dos atiradores falar com ele e bem, os atiradores alegaram ter confundido o carro dele, que é uma Dodge Ram com um veículo do estado, com o carro do estado possivelmente um carro da polícia mas aparentemente, supostamente, ficou tudo bem já que o Major mesmo que contou essa notícia foi no seu Twitter, falou e ele não falou se foi atingido ou não, se o carro foi atingido ou não ele só deu essas informações tá aí o tweet dele, aonde ele fala que virou na Brasil indo com o carro dele, os caras largaram o aço nele graças a Deus, geral, ficou bem é isso que ele falou e bem, por enquanto é isso que nós temos de notícia provavelmente mais tarde pode rolar do Major explicar essa situação com detalhe, em vídeo mostrar o carro mas vamos esperar, né? dito isso, está aparecendo na tela aí agora o meu vídeo vlog no evento do YouTube no meu segundo canal pessoal, vão para lá, dá uma oportunidade, assiste é uma parada legal eu estou já gravando mais vídeos para esse segundo canal porque é uma parada que eu quero fazer muito quero muito mais do que esse canal aqui, sinceramente mas então é isso agradece, falou